Foram publicadas hoje alterações na cobrança de alíquotas de produtos de informática, bebidas quentes e direitos autorais. Com as mudanças, o governo federal pretende equilibrar as contas públicas. Essas alterações devem gerar mais de 11 bilhões de reais para o orçamento de 2016. Entre os produtos que vão ter nova tributação estão os tablets, smartphones, notebooks e modems. Desde 2005, o governo reduziu a zero as alíquotas da contribuição PIS-PASEP-COFINS desses produtos. A partir de 1º de dezembro, essas alíquotas voltam a ser cobradas e devem gerar uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais em 2016. De acordo com o coordenador geral de tributação da Receita Federal, o governo acredita que o mercado já está preparado para lidar com a tributação regular destes produtos. O fim do benefício da inclusão digital foi idealizado ou determinado no sentido de que a redução a zero da alíquota do PIS-COFINS já surgiu os seus efeitos no sentido do benefício do setor. E que agora, já com o mercado mais maduro, podemos passar então a tributação normal como qualquer outra empresa que recolhe PIS-COFINS. As bebidas quentes, como vinho e destilados, também vão ter mudanças na cobrança de impostos. A partir de 1º de dezembro, a alíquota vai ser cobrada com base no valor das bebidas e pode variar entre 10% a 30%, dependendo do tipo de produto. A expectativa de arrecadação é de R$ 1 bilhão em 2016. Já as operações do BNDES voltam a partir desta terça-feira a ter cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações de Crédito. Com a medida, são esperados um aumento de R$ 3 bilhões em 2016. O governo também está mudando a cobrança das receitas de direito de imagem e autor, que passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem e deve acrescentar mais de R$ 615 milhões ao orçamento. Para o Coordenador-Geral de Tributação da Receita Federal, esses recursos adicionais vão ajudar as contas públicas e a manter os programas sociais. Sempre quando há oneração da carga tributária, essa diferença que o Estado acaba angariando da sociedade, deve voltar para a própria sociedade, equilibrando as contas do governo e utilizado nos seus diversos programas sociais no equilíbrio do orçamento. Obrigado. Obrigada. Obrigado.